Porra, eu tô saindo da sua aula. Ai, mas deu uma fisgada aqui. E agora o que eu faço pra voltar a treinar? Olá, seres mais evoluídos do YouTube. Eu sou a Mari Bal e esse é o canal A Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E agora aqui na nossa hortinha de conteúdo, já temos mais de 100 vídeos, entre dicas e receitas e toda segunda e quinta-feira sai um vídeo novo. Tenho certeza que eles vão semear algo bom na sua vida. Então dá uma chance pra Mari, se inscreve no canal, clica no joinha, clica no sininho, que assim você vai receber as notificações dos novos vídeos e vamos nos tornar o maior canal de vida e alimentação dos galáxias. Vamos pro vídeo? Pessoal, o vídeo de hoje é sobre alimentação com poderes anti-inflamatórios para músculos, nervos, articulações, em casos de esforço, batida ou excesso de treino, alguma machucadura, como dizia, dizer por aí, alguma machucadura por causa do treino. Mas afinal, o que é inflamação? Processo inflamatório é uma reação do organismo a uma infecção ou lesão dos tecidos. No caso, os tecidos musculares, principalmente nesse caso de treino, esportes e tal. As dores musculares são muito comuns em atletas profissionais ou amadores. De repente um treino diferente, um treino muito puxado, ele pode causar algum desconforto, alguma dor, até realmente uma inflamação mesmo nos músculos e nos nervos. E pra aliviar essas dores, esses incômodos, nada melhor do que tratar de uma maneira natural, que é através da alimentação. Então eu vou acertar aqui pra vocês os alimentos que são anti-inflamatórios e qual é o nutriente de cada um deles que age como anti-inflamatório. Então o que a gente pode comer pra prevenir e pra curar essas inflamações aí? A gente pode utilizar de alimentos antioxidantes. Entre as suas funções, ele combate as dores musculares, que são causadas pelos radicais livres. Então é o açaí, frutas vermelhas, cacau e as oleaginosas, como as castanhas. Entre os alimentos anti-inflamatórios, é importante a gente consumir os que têm ômega 3, como o abacate, o gengibre, a cúrcuma, a chia, a linhaça, as castanhas, as sementes de cânhamo, de abóbora, óleo de soja, de canola, as algas e as leguminosas. O ômega 3 é um anti-inflamatório pro corpo, né, pros músculos e também pro cérebro. E ele ainda melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos, reduz a ansiedade e o cansaço, reduz os sintomas de artrite reumatoide. Uma bebida que você pode consumir pra colaborar aí no processo anti-inflamatório é o chá verde. A cafeína... A cafeína presente no chá verde, ela age no sistema nervoso central, aliviando as dores. E ainda é rico em polifenóis, que é antioxidante. Pimenta vermelha. Conta com compostos que tem ação, que eu não sei dizer o nome, que vou pedir pro diretor escrever aqui do lado, porque eu tentei repetir 500 vezes e não saiu, que é uma ação que diminui a capacidade de sentir dor. Um nutriente que colabora muito nos processos anti-inflamatórios e também na prevenção da inflamação muscular são as proteínas. Porque as proteínas fornecem os aminoácidos, que são importantes pra cicatrização e recuperação dos músculos. Acabou meu moquinho aqui? E onde você encontra a proteína facinho? Na soja, no feijão, no grão de bico, na quinoa e na lentilha. Outro nutriente? Vitamina C. A gente tem um vídeo sobre vitamina C. Diretor, coloca o trequinho aqui também, o card. A vitamina C, ela é muito boa pra dores nas articulações, né? Você tá lá malhando, malhando, malhando... Vai na vitamina C. Ela auxilia na proteção e reparação dos tendões e dos ligamentos. Onde você acha a vitamina C? Acerola, belíssima. Muita concentração de vitamina C. Laranja, limão e até na aveia. Agora eu vou dar destaque pra alguns alimentos que eles agem rapidamente nas inflamações. Então assim, ó, deu uma inflamação, uma dor muscular, articulação, você faz o combinado desses alimentos que são, assim, os mais fortes contra esse problema. Primeiro que eu vou falar é a beterraba. E é interessante ela ser consumida crua, porque assim ela conserva uma propriedade que é a betaina. É bem interessante consumir a beterraba crua no pré-treino. Ela é responsável pela regeneração muscular, aumenta o condicionamento e reduz as inflamações. Agora o abacaxi, que ele tem bromelaína. E ela é anti-inflamatória e também anti-inchaço. Tem várias pesquisas que falam também que o abacaxi, ele é bom pras questões das articulações, problemas de artrite, artrose, reduz aí, tem os componentes, esse componente dele, ajuda na redução das dores, dessas doenças crônicas. Outro alimento bem bacana é o gengibre, que tem uma substância chamada ginserol. Essa substância do gengibre é antioxidante, anti-inflamatória e analgésica. O gengibre, ele reduz em até 40% as dores e as inflamações. Outro ingrediente bacana aí é o açafrão, também conhecido como cúrcuma. Aqui em casa não falta, eu uso pra várias coisas. Desde escovar o dente até fazer pomada pra queimadura. É muito bom o açafrão. Nesse caso, ele é usado como antioxidante e anti-inflamatório. Ele inibe as inflamações também nas articulações e auxilia na digestão das proteínas, as proteínas que protegem o músculo. E como que você pode usar o açafrão aí, né? Você pode usar uma colherzinha de chá do açafrão em saladas, em massas, por exemplo, na massa da panqueca, em sopas, no arroz, no refogado de legumes. E também existe o açafrão em cápsula. Mas eu acho que o natural é sempre mais recomendável. E deixar uma observação aqui quanto ao açafrão, que o açafrão, ele tem aquela função de afinar o sangue, sabe? É bom principalmente pra cardíacos. Agora, gestantes e pessoas que estão em pós-operatório, não é legal usar muito açafrão, tá? Temos também o alecrim e a lavanda, que são bem recomendados também, porque ele diminui a ansiedade e as dores. Duas coisinhas que a gente sempre tem em casa, que são anti-inflamatórios, mas é bom ser usados ali, preparados, cortados e usados na hora, que é o alho e a cebola. Não é legal você deixar o alho e a cebola descascado, batido, amassado, pré-pronto pra usar, porque senão você vai ficar só com o cheiro e no máximo o sabor. Pra ele manter as suas substâncias aí, anti-inflamatórias, sempre usar ali, cortar, descascar no último momento. Quais os outros alimentos que você pode usar nesses momentos aí de maiores situações de dores e inflamações? São rúcula, couve, brócolis, couve de bruxelas, repolho, couve-flor e agrião. Por quê? Porque eles são cheios de... Eles são cheios de um trem chamado suforano, que diminui as inflamações. Gente, a natureza é tão farta que tem mais um monte de coisa que eu vou falar rapidinho, uma lista de algumas coisinhas que são anti-inflamatórias, que você pode usar também, vou falar bem rapidinho, senão o diretor briga comigo, frutação, uva, abacate, limão, maçã, coco, manga, caju e guaraná. Temperos. Alencrim, salvia, louro, orégano, canela e cereais. A gente tem cevada, milha, amendoim, arroz e centenho. Agora eu vou passar uma receitinha de um suco aí que você pode usar, bem concentrado, anti-inflamatório, uma receitinha bem legalzinha, que é 300 ml de água de coco, uma beterraba descascada, você pode ralar ou picar pra ajudar a bater, raspa de limão siciliano, e o suco de um limão siciliano, duas maçãs grandes picadas, um pedacinho de gengibre, bate tudo isso no liquidificador, com um pouco de gelo, pelo menos eu gosto das coisas geladas, e tá aí uma receitinha rica em antioxidante e anti-inflamatório. E falando em treinos e afins, sabia que tem um suplemento natural, muito bom e vegano? Dá uma olhadinha no nosso vídeo, benefícios levedos de cerveja pro seu treino. E gratidão por acompanhar mais um vídeo do canal Amar e Me Falou, continua acompanhando a gente nas redes sociais, que tudo chama Amar e Me Falou, se inscreve no canal, beba água, faça carinho nos bichinhos, crianças, respeite os seus pais, pais, ame seus filhos. E até o próximo vídeo. Antinociceptiva, antinocice... E ooooh!